Olá, boa noite pra você. Não bastasse o poder de fogo do crime organizado, outro desafio da intervenção federal no Rio de Janeiro é trabalhar com policiais insatisfeitos. Salários atrasados e sucateamento atormentam os agentes. Hoje, os policiais civis entregaram um documento ao secretário de segurança que expõe as carências no estado. O ofício já está no Comando Militar do Leste, nas mãos do novo secretário de Segurança Pública do Rio, general Richard Fernandes Nunes. O sindicato dos policiais civis denuncia a falta de pessoal que ameaça a categoria e quer uma reunião de emergência para discutir o problema. Pela legislação, o Rio de Janeiro deveria ter 871 delegados e hoje 532 estão em atividade. Também faltam investigadores. Das 3.500 vagas para a função, só 945 estão ocupadas. Termina aumentando a criminalidade e os que praticam o crime não estão condenados, porque não havendo a investigação não tem como o Ministério Público pedir a punição do criminoso. A intervenção federal terá o desafio de tentar pôr em prática um planejamento estratégico de segurança com efetivo menor do que o previsto. Por uma lei estadual criada há 35 anos, o Rio de Janeiro deveria ter 23 mil policiais civis, mas hoje o quadro de agentes é de apenas 8 mil. Um déficit de mais de 60%. Na polícia militar, a crise também afeta as condições de trabalho. Armamento velho, alojamento sem conforto, sem higiene, placa balística de colete danificada, além de salários atrasados. Uma realidade que fez o soldado Tobias abrir mão do sonho de vestir a farda da PM. Não tem como você ficar num local onde você não tem o mínimo de proteção do Estado. Hoje ele briga na justiça para sair da corporação. Uma tendência que vem se acentuando. Em 2015, foram 59 baixas. Em 2016, o número pulou para 100. Já no ano passado, a PM ainda não concluiu esse levantamento. O policial, ele se encontra ali, ele sozinho. Ele não tem com quem reclamar, ele não tem aonde falar. Todos estão de costas para ele. E ele está passando uma série de dificuldades durante todo o seu serviço. A polícia militar foi procurada por nossa reportagem, mas não deu retorno. O governo do Rio de Janeiro também não se manifestou. O governo do Rio de Janeiro também não se manifestou. O governo do Rio de Janeiro também não se manifestou. O governo do Rio de Janeiro também não se manifestou.